Agora uma boa notícia, a Prefeitura de Porto Alegre abriu hoje uma das comportas do Muro do Cais Mauá no centro da cidade. A repórter Luciana Coleman, que você acompanhou nessa reportagem, agora traz os detalhes dessa operação. Não é isso, Luciane? Uma boa noite pra você. Boa noite, César. Boa noite a todos. A decisão foi tomada pela Prefeitura para acelerar o escoamento da água que está represada aqui na capital gaúcha. A comporta de ferro, que fica aqui no centro histórico, que continua inundado, foi totalmente aberta às quatro da tarde. Com isso, vai ser possível também acessar as casas de bombas, que são fundamentais para baixar o volume de água na cidade. 545 toneladas de lixo e de lama já foram retiradas das ruas e das casas só nesta semana. Em Novo Hamburgo, na região metropolitana, estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Computação da Universidade Fevale estão fazendo de graça a limpeza e a recuperação de equipamentos eletrônicos atingidos pela inundação. E nas redes sociais, a campanha Adote Uma Cidade tem dado resultado, viu? Muitas prefeituras dos mais variados lugares do país decidiram sim ajudar os municípios arrasados. E a nossa equipe acompanhou uma equipe da Polícia Federal que trabalha para garantir tantos resgates como a segurança da população. Policiais federais que atuavam no resgate de pessoas ilhadas em Porto Alegre agora apoiam a PM no policiamento ostensivo. A corporação montou uma sala de monitoramento e controle na capital gaúcha. É daqui que a Polícia Federal acompanha as ações de mais de 400 agentes no Rio Grande do Sul. 82 deles vieram de outros estados. Um trabalho exaustivo para coordenar equipes que atuam por terra, na água e com um helicóptero que veio de Foz do Iguaçu, no Paraná. Por meio do serviço de inteligência, policiais federais fizeram a maior apreensão de skank na história do estado. Cerca de 24 quilos da droga foram encontrados em um caminhão em Eldorado do Sul, município da Grande Porto Alegre, que ficou alagado. Onde nós estamos circulando, a criminalidade muda de área ou não se atreve a efetuar qualquer ato criminal. Como muitos imóveis estão vazios e sem eletricidade, os policiais estão nas ruas durante o dia e principalmente à noite, de barco. Para ajudar no escoamento de toda essa água, a Sabesp, companhia de saneamento do estado de São Paulo, enviou ao estado gaúcho as primeiras bombas flutuantes. Usadas na crise hídrica em São Paulo, cada uma tem capacidade para transferir cerca de mil litros d'água por segundo, de um local ao outro. Em Pelotas, no sul do estado, as águas do canal de São Gonçalo começaram a recuar depois de atingir o maior nível em mais de 80 anos. Mesmo assim, o município continua em alerta, assim como outras cidades da região. Pacientes do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande começaram a ser transferidos como medida de segurança, com o avanço da Lagoa dos Papos. Também em Rio Grande, uma lancha da Marinha tem feito o transporte e atendimento de pacientes que precisam de hemodiálise. Em coletiva de imprensa transmitida pelas redes sociais, o governador Eduardo Leite anunciou ter feito os primeiros repasses do auxílio de R$ 2.500,00 às famílias afetadas, que estão na faixa da extrema pobreza. Estamos efetuando hoje o depósito para 7 mil famílias neste cartão. Mas tomamos uma decisão na nossa última reunião. Nós vamos fazer, porque essas 7 mil famílias são aquelas que as prefeituras já nos apresentaram os cadastros e que estão desabrigadas. Outras 40 mil famílias devem receber o benefício até a próxima sexta-feira. Também foi anunciado um plano do governo estadual para a reconstrução das cidades destruídas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.